Em mais um dia da COP26, o tema foi o papel da indústria na proteção do meio ambiente. Integrantes do governo e especialistas brasileiros do setor participaram das discussões sobre o futuro da agenda climática direto de Glasgow, na Escócia, e também pelo espaço montado em Brasília. Em Glasgow, na Escócia, o ministro do meio ambiente participou da abertura do Dia da Indústria. Joaquim Leite destacou que o Brasil vem adotando esforços para proteger o meio ambiente e que países ricos têm de contribuir com metas mais ambiciosas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e frear o aquecimento global. Nós vamos defender os interesses do Brasil em primeiro lugar, mas buscando um consenso global. Um consenso global para essa nova economia verde na direção da neutralidade de carbono em 2050, como foi anunciada nas nossas metas. E os países ricos, especialmente os países ricos, têm que contribuir efetivamente com recursos. E os países mais poluidores, vamos dizer assim, mais emissores de gases de efeito estufa, também têm que aderir a todas as políticas que o Brasil já tem internamente e que estão refletidas aí nos movimentos que a gente fez nessa primeira semana. Além de metas sobre impactos no clima, a COP26 também discute os esforços da indústria em direção à preservação do meio ambiente. A eficiência e o cuidado com o meio ambiente são parte da estratégia da indústria brasileira para manter a competitividade e atender as crescentes exigências do mercado internacional. Na COP26, o governo brasileiro ressaltou que a baixa emissão de gases de efeito estufa é um aspecto fundamental para a competitividade da indústria nacional. Com as novas e ambiciosas metas de descarbonização anunciadas na última semana, o controle de emissões de gases de efeito estufa é e será cada vez mais determinante nas estratégias promovidas pelos setores produtivos, se tornando um aspecto fundamental para a competitividade da indústria nacional.